O dia vinha amanhecendo em 11 de fevereiro de 1925, como outro qualquer, mas que ia abrindo a janela ou a porta de casa, ia tendo uma grande surpresa ao se deparar com um grupo de cangaceiros em plena praça. Uns sentados no chão, outros escorados nas árvores, na maior tranquilidade que se possa imaginar. Quem ia passando para ir, ao açougue compra carne ou verduras, apressava o passo com receio do que pudesse acontecer ao dar de cara com Lampião e seus 40 cabras. Nos arredores que dão acesso às entradas da vila, encontravam-se pequenos grupos de 3 ou 4 cangaceiros para dar segurança aos que entraram na rua principal. Essa tranquilidade dos cangaceiros devia-se ao fato de Lampião estar informado misteriosamente, não se sabe como, que os praças do destacamento local haviam fugido logo antes do amanhecer, na chegada dos visitantes, avisado por alguém. Ficaram apenas dois, que naquela noite não estavam dormindo no quartel, e sim em suas residências. Eram eles, João de Paula e Pedro Soares. Esse último era um negro forte apelidado de Capuchu. As autoridades do campo da política também haviam fugido, sem tomar nenhuma medida. Eram os senhores Ernesto Queiroz e o doutor Tenório. Aos poucos, as pessoas foram se chegando e conversando com os cangaceiros, a meninada com toda a sua curiosidade fazendo mil e uma perguntas, e eles respondendo, contando histórias para impressionar os presentes, que iam se aglomerando mais e mais a cada instante. Quando a cidade já estava totalmente acordada, os cangaceiros se espalharam com turmas e foram para as bodegas fazer compras, beber cachaça, e tudo era pago corretamente. Lampião acompanhado de seus irmãos Antônio Livino e de seus cabras, Luiz Pedro, Félix da Mata Redonda. Fato de Cobra, Chá Preto, Chumbinho, Sabino, Sabiá, André e Jurema se dirigiam para os maiores comerciantes do lugar, Zé Moura e Rochinol. Deixando claro que aquela passagem por ali era apenas para aquisição de munição, mas caso não tivesse a munição, aceitavam dinheiro para comprar posteriormente. Em toda casa ou pessoa que encontravam, pediam dinheiro, explicavam ao rei do cangaço. Ah, repara, não, a gente tá pedindo assim, é porque o governo não deixa nós trabalhar. Ao chegarem numa casa, encontraram o soldado Capuchu e pediram-lhe a arma. Ah, só se eu for buscar no quartel, respondeu sem titubear o milico. Lampião disse, se tivesse mais macacos com você, era capaz de brigar com meus meninos? Como se diz aqui no sertão, a resposta foi em cima da fivela. Sim, cumpriria meu dever até a morte. E acrescentou, se eu estivesse num grupo de cangaceiro, também faria a mesma coisa. Lampião sorriu e mandou o lado de ir embora sem constrangimento. Assim que o militar se retirou, o chefe dos cangaceiros virou-se para seus cabras e disse, homem desse tipo tem que ficar vivo para tirar a raça de gente valente. Enquanto Lampião circulava pela vila conversando com os comerciantes e pessoas influentes do lugar, o restante da cabroeira, pelas bodegas no meio da praça ou onde estivessem, era alvo de admiração de muita gente. Aqui e acolá, alguém pedia para dançar um pouco de chachado e dançava com satisfação. Alguns rapazes e meninos procuravam imitá-los, arrastando o pé no ritmo da dança de cabra macho. Após os 40 minutos conversando com a vizinhança e alguns curiosos que vinham lhe visitar e prosear, viu passeando uma pessoa que disseram ser o telegrafista. De fato, era o agente do telégrafo Kepler Lafayette. Lampião chamou o rapaz e foram todos para o posto e enviaram um telegrama para o governador do estado, Sérgio Loureto, com uma série de desaforos. Seu covarde, manda o chefe de polícia vir brigar comigo, aqui no sertão. Não fique por trás do birô dando ordens e empurrando os soldados no fogo. Esse telegrama foi a única coisa que Lampião não pagou quando esteve em custódia. Disse debochadamente ao telegrafista. Não vou pagar esse telegrama porque o telégrafo é do governo. Além do mais, estou enviando para o próprio governo. Se eu pagar, estou roubando eu mesmo. Todos que estavam ali riram da caçoada do comandante das caatingas. A noite vinha chegando e a maioria do bando com Lampião à frente chegaram na casa do comerciante Zé Rochinol. Como foi combinado previamente, um farto jantar foi servido. Com os cangaceiros se revezando na mesa e os que estavam montando guarda. Quanto aos cangaceiros, foram beber nas bodegas e mercearias, bater pernas pelas calçadas, conversar com as pessoas até a madrugada chegar. Quando custódia dormiu, os cangaceiros desapareceram dentro das caatingas. Tchau. Tchau. Tchau.